Uma outra possibilidade interessante é o acorde dominante alterado Vou dar um exemplo aqui, Mi 7 Alt E também o acorde dominante com décima primeira aumentada Eles são bem interessantes porque eles são intercambiáveis Eles vêm da mesma escala Então por exemplo, Mi 7 Alt é o sétimo grau de uma escala menor melódica A escala menor melódica é de Fá Essa mesma escala menor melódica tem o quarto grau Que é o chamado mixolídio com décima primeira aumentada Seria o Si bemol com sétima e décima primeira aumentada Então esses dois acordes estão a um trítono de diferença Eles têm o mesmo trítono É um substituto por trítono Eles vêm da mesma escala Então é muito interessante você estudar esses dois acordes associados Tanto o alterado quanto o acorde dominante com décima primeira aumentada Porque eles fazem parte de uma mesma escala menor melódica Então Mi 7 Alt e Si bemol 7 com décima primeira aumentada Vêm da escala de Fá menor melódica E naturalmente um vai substituir o outro Você vai poder usar um no lugar do outro na harmonização de qualquer música Então é bem interessante você ficar substituindo um pelo outro Para você sentir essa aplicação Então vamos supor que esse Mi 7 Alt seja indo para um Lá menor com 7 Eu posso substituir o Mi 7 Alt pelo Si bemol 7 com décima primeira aumentada E vice-versa Então começa a aplicar esse tipo de sonoridade e você vai entender bem como é que funciona Um Si bemol 7 com o Mi 7 Alt e G Cai no Mi bemol por exemplo Um menor aqui Eu posso muito bem substituir esse Si bemol alterado Para um Mi 7 com nona e décima primeira aumentada Caindo aqui no Mi bemol menor Então esses dois acordes vêm da escala menor melódica Então agora eu vou dar só um exemplo da progressão Dó menor com sétima Lá bemol sétima com décima primeira aumentada Caindo no Si bemol com sétima maior E agora Sol menor com sétima Então aqui eu vou usar o modo dórico Mas quando eu vim pra cá Isso aqui é o quarto modo da menor melódica de Mi bemol E vou resolver em Si bemol de novo Volto pra tonalidade E olha como fica a improvisação em cima dessa progressão Usando essa substituição de trito E olha como fica a improvisação em cima dessa progressão E olha como fica a improvisação em cima dessa progressão